Boa tarde, mais um Vida Saúde no Ar e a gente agradecendo pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar sobre a flacidez na pele e no corpo. Quais são as causas, a prevenção e o tratamento. Para falar sobre este assunto nós recebemos a dermatologista doutora Cíntia Meira, Boa tarde doutora, obrigado aqui por você vir novamente ao nosso estúdio. Boa tarde, prazer é todo meu. Bom, começamos querendo entender, a flacidez é uma queixa frequente no dia a dia do consultório, doutora? Super frequente. Eu falo que os sinais do envelhecimento, eles começam na verdade com a flacidez. A flacidez é inerente ao nosso envelhecimento, então a partir de certa idade todos vão queixar de algum sinal, disso. E quais são as causas da flacidez? É só o envelhecimento? Principalmente o envelhecimento. A partir dos 25 anos de idade, na verdade a gente diminui muito a nossa produção de colágeno. E além de diminuir a produção, a gente diminui a qualidade desse colágeno que é produzido. Então, a cada década, digamos assim, a gente vai reduzindo cada vez mais essa produção. Existem alguns fatores genéticos também, mas principalmente é o envelhecimento. E a gente pode falar também de causas externas, né? Por exemplo, uma alimentação não adequada, o tabagismo, tudo isso faz consumo, digamos assim, do nosso colágeno. Mas a flacidez não chega apenas para os mais velhos. Jovens também podem sofrer com o afrouxamento da pele? Pode. Nesse caso, a gente fala muito sobre os carácteres genéticos. Existem pacientes que fazem parte de uma família que desde jovem já são mais flácidos. Mas a gente tem que levar em consideração aqueles hábitos de vida que eu falei, né? O tabagismo, o consumo muito aumentado de açúcar, tudo isso faz a quebra, o consumo do nosso colágeno. Agora, quais são os sinais de flacidez no rosto? Bom, no rosto a gente já vê sinais de flacidez como aquela sensação de que o rosto está caído, está derretendo. Aí a gente já começa a ver o bigode chinês, aquela linha mais afundada nessa região, que a gente chama de linha de marionete. Começa a surgir um acúmulo de uma bolinha, uma gordurinha aqui. Tudo isso, na verdade, por conta da perda de sustentação do rosto. Agora, no corpo, como que a flacidez pode se manifestar? No corpo, a gente vê essa flacidez se apresentando como celulite, aquela pele que vai sobrando e vai enrugando. Então, tem diferença? A gente pode dizer que tem uma diferença entre flacidez e gordura? Ou é a mesma coisa? Não, tem sim. Até que a pessoa que tem uma gordura localizada muito importante, é difícil ela perceber os sinais de flacidez. Nós, como especialistas, a gente percebe, mas as pessoas, no geral, não percebem, porque a pele fica mais esticada. Agora, seria possível melhorar essa flacidez com cuidados em casa, com o uso de cosméticos? Não, não existe um creme milagroso que seja capaz de induzir o nosso organismo a produzir colágeno, não. Então, viu aquela propaganda creme milagroso contra a flacidez? É mentira, fake news. Mentira, fake news total. Tá certo. Agora, muito se fala sobre o uso do colágeno. O que é e qual é a sua importância? O uso do colágeno oral é bem controverso, mas não existe, até esse momento, nenhum estudo grande e bem feito que mostre um real resultado em termos de melhora da flacidez. A gente sabe que tem outros ganhos, como hidratação e tudo, mas de tratar a flacidez não existe nenhum estudo que comprove. No seu caso, no consultório, você indica o uso de colágeno? Eu só indico o uso de colágeno no momento em que o paciente está fazendo algum procedimento que é capaz de estimular o colágeno. Aí, durante esse período, a gente faz uso do colágeno oral. Ok. Agora, quais são esses procedimentos que você utiliza? Então, a gente consegue estimular colágeno através de danos que a gente causa na pele. E esse dano pode ser mecânico, pode ser térmico, o calor, e pode ser químico. Então, utilizando, por exemplo, o dano térmico, aí a gente tem radiofrequência, ultrassômico focado, que eles vão sim estimular a produção do nosso organismo a produzir o colágeno. Estímulo químico, a gente tem os bioestimuladores de colágeno. Existem alguns produtos já consagrados no mercado. E estímulo mecânico, por exemplo, o microagulhamento, que seriam perfurações organizadas que a gente faz na pele. Já já nós vamos tirar outras dúvidas sobre a flacidez, mas antes, vamos para um intervalo que é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, e hoje falando sobre algo que incomoda muita gente, que é a flacidez. E, para isso, a gente está recebendo aqui a dermatologista, a doutora Cíntia Meira. Vamos continuar com a nossa entrevista aqui, tentando entender. É possível minimizar os efeitos dos sinais de flacidez, doutora? É possível, sim. E eu costumo dizer, inclusive, que os tratamentos faciais, por exemplo, aqueles em que a gente lança a mão desse estímulo de colágeno, do tratamento da flacidez, tem um resultado estético final muito mais bonito. Agora, esses tratamentos necessitam de afastamento da pessoa, do seu dia a dia, do seu cotidiano? Geralmente, não. Por exemplo, dos tratamentos mais realizados, o ultrassômico focado, o paciente pode sair do consultório e imediatamente voltar para o trabalho, para as suas atividades. Os bioestimuladores também, eles causam um inchaço muito leve, e que geralmente não é percebido pelas outras pessoas, então ele pode ir embora para fazer suas atividades. A radiofrequência também, a gente fica um vermelhinho muito leve, que em pouco tempo ele já some. E só quando a gente faz, na verdade, associar o estímulo mecânico com o térmico, a gente faz uma radiofrequência microagulhada, que esse vermelho demora um pouquinho mais, em termos de umas duas horas. Você citou esses tratamentos todos, eles são feitos com equipamentos? Explica um pouquinho mais para a gente. Bom, o ultrassômico focado, no caso do Tera, que é o aparelho que a gente tem na clínica, ele é um aparelho, e que vai produzir, estimular a produção de colágeno pelo calor. Dos aparelhos, é o que atinge uma maior temperatura, então o estímulo de colágeno, ele é mais potente, e a gente consegue, inclusive, atingir camadas mais profundas, até a camada muscular. É como se fosse um laser? Não. Ele é mais profundo do que um laser. E o laser, ele danifica, digamos assim, machuca a pele na superfície, ele não. Ele atinge só as profundidades. Tanto que a gente pode fazer o ultrassômico focado em pacientes com pele de fototipo, mais alto, moreno, até negro. Agora vamos falar de um período importante da vida das mulheres. A gestação. Nós sabemos que, durante a gestação e no período após o parto, ocorrem muitas mudanças no corpo das mulheres. Podem surgir estrias nas mamas, na barriga e até nas coxas. Além de, é claro, da flacidez e gordura localizada na região abdominal. Existe aí alguma medida de prevenção dessas alterações, doutora? Existe, sim. Na verdade, esse equilíbrio durante a gestação é o mais importante. Então, controlar o ganho de peso, esse é o fator principal. A gente lança a mão de alguns hidratantes, óleos, para ajudar também. Mas os hábitos durante a gestação vão definir muito como será o nosso pós-parto. E quando, apesar das medidas preventivas, a flacidez surge? O que pode ser feito para melhorar? A gente tem um arsenal de opções. As tão desagradáveis estrias, por exemplo, a gente pode lançar a mão da radiofrequência microagulhada, de laser. Eu gosto muito da luz pulsada para tirar aquele aspecto mais vermelho da estria. Mas a associação com a radiofrequência microagulhada, o WindMed, ele consegue estimular a colágena e tratar a profundidade daquela estria. E o bom é que a gente pode fazer isso logo que tem o bebê. Não tem um período que a gente precise esperar para fazer, não. E esses tratamentos podem ser feitos também, inclusive, no período de amamentação? Até quanto tempo pode ser feito? Pode. Pode ser feito durante a amamentação. Não interfere na amamentação. A gente consegue, inclusive, melhorar a qualidade da pele da região abdominal, que fica, como você citou, pela distência, ela fica mais flácida, mais mole. A gente pode associar a radiofrequência na região toda e não só a radiofrequência microagulhada no local da estria. O único, porém, que a gente precisa esperar um pouco mais é se o parto, a via de parto, for cesariana. A gente espera três meses para fazer a radiofrequência na barriga inteira. Mas a pontual na estria pode ser feita, sim. A gente sempre fala aqui, doutora, sobre a importância da alimentação para a saúde. Nós podemos dizer que os alimentos podem ser aliados também para auxiliar no tratamento ou prevenção da flacidez? Sim. A gente sabe, já tem estudos que comprovam, que uma dieta com baixa ingestão de proteína vai produzir um colágeno menos eficiente e também uma menor produção. É tanto que hoje a gente sabe que pessoas que têm dietas vegetarianas, veganas, eles sofrem mais com flacidez. Doutora, eu queria que você finalizasse falando um pouquinho sobre autoestima das pacientes depois que passam pelo tratamento, de combate a essa flacidez, algo que incomoda não só mulheres, também aos homens. Como é que é essa resposta, esse parecer, essa expectativa? O tratamento de flacidez sempre é gratificante. E, assim, na minha opinião, são os resultados mais naturais, mais bonitos. Tanto homens quanto mulheres. Principalmente homens que não gostam de mudar muito o rosto. Eles têm uma certa aversão, então eles são muito receptivos aos tratamentos de flacidez, sim. E como o resultado é mais gradual, porque o seu organismo vai produzir esse colágeno. Então você vai ver aquele resultado final com uns três meses, mais ou menos. Então, isso vai causando, ao longo do tempo, uma satisfação nos pacientes. Ok, doutora. Será que dá tempo de mais uma pergunta? Qual região que incomoda mais o corpo dos homens e das mulheres na questão da flacidez? Eu acho que a flacidez na barriga incomoda os dois, no corpo. Mas as mulheres se incomodam muito com a flacidez na região do bumbum. Olha aí, mais uma curiosidade aqui no nosso programa. Doutora Cintia, muito obrigado pela sua participação aqui no Vida Saúde. E volte sempre. De nada, é sempre um prazer. Ok, agradecemos também a sua audiência sempre aqui na tela da Rede Mais Record TV. Até a próxima. E até a próxima.